Bom dia, gente! Pra você que tá aqui acompanhando a programação da TV Mar, vamos iniciando mais um Bem Assim aqui comigo? Puxa a cadeira, vai se acomodando aí na sala, bota o teu cafezinho do lado, o programa Bem Assim está no ar e a gente hoje, gente, é claro, sexta-feira, sextou, a gente vai passar dicas pra vocês da agenda cultural pra esse final de semana. Além disso, a gente, claro, vai falar de moda também, recebendo Lavine aqui no nosso estúdio. E a gente também vai discutir aqui, gente, um assunto muito importante, viu? Olha, saiu uma pesquisa que indica que apenas 4% dos brasileiros fazem terapia, mas 16% deles utilizam psicoativos. Essa conta não fecha, né? Vamos entender então o que é que tá acontecendo. É tudo isso e muito mais aqui no programa Bem Assim que já está no ar. Programa Bem Assim no ar e a gente, claro, passando pra vocês todas as formas que você consegue acompanhar a programação da TV Mar, viu? É só baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação aqui na palma da tua mão. A gente também passa ao vivo lá no portal Gazeta Web, acessa gazetaweb.com e você vai se mantendo informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado e acompanhando toda a programação da TV Mar ao vivo lá no cantinho da tela também. Agora você também pode seguir a gente nas redes sociais. Dá aquela moralzinha pra gente lá no Instagram, segue a gente no Instagram e também confere o nosso canal do YouTube. Vamos deixar de papo, gente, porque hoje é sexta-feira e a gente vai falar de moda. A gente abre o nosso programa aqui, falando de moda, conversando com Lavine, já está com a gente. Olá, bom dia, tudo bom? Gente, essa semana você vem trazendo todos os detalhes de Nova York, né? De Nova York, que bom e bom, né? E a gente fica só acompanhando daqui pra ficar sempre de olho nas tendências. Faço um resumão, como sempre, pra gente ir usando, né? Verão tá aí, a gente tem que ver o que é que vai usar, o que é que tá de tendência, o que é que acomoda bem também com o nosso estilo, né? Super importante. E tô aqui, daqui a pouco a gente vai ver o resumão de tudo que rolou por lá. Pois é, muito bom, gente. Olha, sempre muita cor, Lavine? O que é que você, já, quando você vem assim, eu já digo, olha, a aposta já tá nela. A aposta já tá nela. Então, muita cor, mas tem uma cor específica que bombou, assim, que é a aposta da tendência 2024. Eu achei que dessa vez eles não apostaram tanto em cores, acabaram apostando muito em modelagens, em alguns detalhes aí. Recortes, tem muito? Recortes e alguns detalhes na modelagem da produção, pra gente ficar de olho e ver o que é que também dá pra usar, né, Pauline? Porque a gente sabe que nesses Fashion Weeks tem muita coisa também que fica complicada pra gente usar no nosso dia a dia. E a gente vai adaptando lá, aqui, né, com o nosso estilo mesmo. E é pra isso que esse quadro existe, viu, gente? Pois é. Pra não deixar a gente a cegas e ajudar a gente a adaptar a alta costura à nossa realidade. Exatamente isso. Vamos usar e colocar na telinha, gente, aqui, olha, a abertura do que a gente ia controlar. Aqui a abertura, exatamente. Então, a gente vê aqui o resumão, né, de tudo que eu vou mostrar pra vocês. Já tem aqui um spoiler da cor que tá em alta. E vem todo um resumão, é, Nova York Fashion Week sempre é muito interessante, né? Não teve tantas polêmicas, como geralmente o Fashion Week traz, mas já imprimindo aí várias tendências que eu acho a cara do nosso verão. Acho muito bom quando a gente consegue, né, casar mesmo o que vem lá, né, dos Estados Unidos e da Europa com o Brasil. Porque a gente sabe que tem essa diferença climática, essa diferença de estação mesmo. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, um Fashion Week só de inverno, com aqueles casacos pesados e fica complicado pra gente seguir tendências. Mas o Nova York Fashion Week vê o cheio de tendências, a nossa cara. E aí, vamos pra primeira tendência já, pra também vocês não sentirem tanto spoiler aqui do que eu vou falar. Próxima imagem. Opa! Então, vamos começar com os babados, que foram desfilados em várias marcas. A gente vê o Philippe Lim, Palomo Spain, Ulla Johnson e Arya aqui. Então, babado em suas diversas formas, né? A gente vê aqui essa composição que eu gosto muito, na transparência, com o detalhe do babado no ombro, que a gente geralmente não vê tanto, né? O babado a gente acaba vendo muito na parte de baixo, assim, da produção, na saia, no vestido. E eu achei super interessante isso aqui. A saia irregular com o babado também, na transversal, gostei demais. Eu acho que fica lindo, né? E com o volume mesmo, o movimento, quando a gente caminha, né? Eu acho que dá um charme super especial. E aqui também no vestido, nas laterais. Super composição essa, viu? Super composição. E você vê que é um detalhe que faz muita diferença, né? Ele traz mesmo um toque feminino. O babado sempre traz um romantismo mesmo, né? A peça. Eu gosto muito dessa tendência, dessa proposta também. E eu acho que faz um diferencial na produção. E aqui também, super diferente, né? Acaba que não é nem babado, mas... Acaba que é uma coisa diferente que foi colocada aqui na peça também. Mas vamos focar aqui nesses babados e usar tanto em camadas como na lateral mesmo, né? E dá um toque todo especial aí na produção. Eu gosto muito dessa tendência. E a gente vê também muitos tecidos fluidos, né? Eu acho que vem o verão exatamente com essa necessidade também, né? E acaba que o babado também fica com a pegada melhor nos tecidos fluidos, né? Porque tem todo aquele movimento, né? Exatamente. Então, vamos lá agora para os mix de estampas, que é uma coisa bem complicada. É verdade. Olha, quando falam em mix de estampas, já dá medinho no meu coração. Porque eu sempre fico com medo de errar. Não é todo mundo. Eu confesso que de um tempo para cá, eu tenho conseguido usar muito, mas já vou começando da dica, que você pode usar estampas diferentes, contanto que as cores, eu acho que faz muita diferença quando você coloca cores que se complementam, sabe? Então, a gente vê aqui várias opções. Por exemplo, essa daqui. Você vê em cima um xadrez, embaixo já é uma estampa como o Animal Print, por exemplo. E aí as cores se combinam. Você vê que tem as mesmas cores, os mesmos tons. Então, quando você bate o olho na produção, você vê que está ali, você não choca, né? Você vê que está tudo em sintonia. Bem assim, essa daqui, apesar de serem cores vivas e estampas com mais impacto, mas você vê que usando as mesmas tons, as mesmas cores, acaba que fica parecendo um conjunto, né? Não choca muito. Então, para você usar mix de estampas, vai sempre nisso. Sempre vai fazendo a mistura ali com os mesmos tons, as mesmas combinações, que eu acho que dá certo. E aí pode também, como nessa proposta, pegar uma estampa minimalista, como ela colocou aqui embaixo. Esse poazinho, né? Um poazinho mais discreto. Babadinho embaixo também. Os babados também, com renda, né? Muita renda também nesse Nova York Fashion Week. E aqui na parte de cima, já uma coisa mais impactante, né? Que é o xadrez, que a gente vê o xadrez agora de inverno a verão, tá, gente? É isso que eu ia te dizer. A impressão que eu tenho é que a gente tá podendo aproveitar muita coisa da estação passada, né? Muito, muita coisa. E eu acho que a moda tá cada vez mais nesse sentido. De você não delimitar isso que eu só posso usar no inverno ou só posso usar no verão. Eu acho que todas as estações a gente vai trazendo mesmo as tendências e dá pra gente usar bem. Então, aqui é um xadrez que você vê que é uma estampa mais impactante e embaixo também uma estampa, mas mais discreta. Então, de repente, se você quiser começar a usar esse mixer match aí, dá pra você fazer dessa forma. Eu acho que não tem erro. Você vai começar a se sentir bem e depois vai pegando o jeito, vai pegando a confiança pra usar uma coisa mais impactante como essa proposta aqui. Muito bem. Vamos à próxima imagem agora? Os conjuntos, né, Pauline? Engraçado que eu tive na Europa agora em abril e eu vi muito conjunto, principalmente aquela tendência do pijama, que é aquele conjunto todo de seda com a modelagem de pijama mesmo, com botões, mangas compridas, gola, a calça também mais solta. Eu, particularmente, não sou tão fã dessa proposta de usar o pijama nas ruas, né? Mas tem gente que preza pelo conforto e que se sente super bem, fica mais estiloso e aí é a hora de usar, é agora, porque os conjuntos voltaram com tudo, né? Então, a gente vê aqui várias opções mesmo, a peça de cima combinando com a peça de baixo e aí a gente vê essa versão aqui maravilhosa, que eu achei incrível, com o top, o croupede também, que veio com tudo, muita barriga, mostra... Desespero de quem não tá com academia e a dieta em dia, né, gente? Pelo amor de Deus! Ou então estímulo pra gente começar alguma coisa, né? Vamos ver por esse lado. Aqui também, na estampa, né, a opção de conjunto. Então, se você gosta de um conjunto, eu acabo achando meio prático, sabe? Porque aí você já tá naquela composição, não precisa pensar, não precisa pensar no mix and match, por exemplo, não precisa pensar na combinação e também gosto muito porque ficam duas peças que você pode usar de formas diferentes também. Não tem erro, né? Daquela produção apenas, né? Então, se você gosta de um conjunto, pode ir atrás que tá super em alta. Próxima imagem aí pra gente. O comprimento midi. O comprimento midi. Então, é pra gente ficar de olho aí e saber usar também, sabe? Porque o midi, ele não atende a todos os gostos. Tem gente que acha que o midi não cai bem, que acaba achatando um pouco. Então, às vezes, quem é mais baixa não gosta de usar. Então, vamos fazer as composições certas, né? E tentar usar também pra ficar dentro da tendência. Eu gosto muito porque eu acho que é um comprimento confortável. Nem é longo, que acaba imprimindo um ar mais formal. E nem é muito curto, que às vezes a informalidade é muito grande no comprimento mais curto. Acho que dá pra transitar também no trabalho. É excelente. Numa festa, num evento um pouco mais formal. Também eu acho que comporta bem. Então, vamos usar e abusar desse comprimento, né? Cada um na sua forma, que eu acho que fica muito legal. Próxima imagem aí pra gente, por favor. Os tops. Gente, vem os tops, os cropped. São tops mini mesmo, né? Exatamente. Isso aqui nem cropped é, né, Paulani? Porque a gente vê que são muito curtos. Olha isso. Fica lindo, porque ela é maravilhosa. Então, assim, uma gema. E eu acho que é uma tendência que a gente pode colocar no nosso dia a dia, mas eu acho que pode usar também de outras formas que acabam trazendo um certo conforto. Por exemplo, você pode colocar um top desse e jogar uma camisa por cima, mais aberta, dá um nozinho e coloca o top à mostra. Eu sempre dou esses truques, sabe? Porque também eu não gosto de usar tanto assim, tão nua, né? Até porque eu acho que depende muito da ocasião. Nem sempre você indo pra um lugar assim, você vai se sentir confortável, você vai estar bem vestida. E é o que eu sempre falo, né? Vamos usar a tendência a nosso favor e não a nossa desfavor. Então, se o top tá aí em alta, dá pra gente usar por dentro de alguma camisa, por dentro de uma jaqueta. Fica super estiloso, né? Eu acho que dá pra gente tirar proveito, sim. E também a gente mora aqui numa cidade do sol, verão, então dá pra gente ajustar. Essa produção, por exemplo, eu achei lindíssima, né? Você vê que o top já é um pouquinho maior, a saia com mais volume, também é outra dica. Se você usa uma peça menor em cima, põe uma peça com mais volume embaixo, põe uma cintura alta, porque aí não fica o umbigo à mostra, se bem que o umbigo à mostra tá tendência. É verdade. Mas eu acho que dá pra gente usar como aqui, por exemplo, a saia com babados, cintura alta, e aí não fica tão nu e a gente acaba se sentindo um pouco mais confortável, né? Verdade. Vamos pra próxima imagem agora? Aí vem a cor do momento, gente. Agora a cor do momento, que é a minha cor favorita, na verdade, é esse amarelo aí, que eu amo. E o amarelo veio em diversos tons, né? A gente viu aqui num tom amarelo raiz, digamos assim, que é o próprio amarelo, mas a gente vê aqui o amarelo num tom pastel também, que tá uma tendência muito forte de tons pastéis, inclusive o mix, né? De amarelo com salmão, amarelo com azul. A gente vê o neon também, que tá muito, muito em alta, com a transparência. Olha, também uma outra opção da gente usar o top, o top por dentro com a transparência por fora. É, bem bacana. Que fica bem bacana assim. E aqui também um tom pastel, que eu gosto muito, meia calça com cor também. Uma outra sugestão pra gente usar. Tá se usando demais. Então, aqui a gente vê nesse tom branco, né? Mas, ah, é vermelho, lilás, a meia calça com cor também. É uma ótima saída pra quem quiser usar um shortinho mais curto, não se sentir tão à vontade. Põe a meia calça, que fica bem legal também. E apostar no amarelo, seja nas produções, seja também nos acessórios, né? Então, às vezes, ah, não tenho uma produção amarela, não gosto da cor, mas põe ali uma bolsa, né? Põe um acessório com amarelo, um sapato, que aí já mostra que você tá por dentro de qual a cor. Esses terninhos também, né? Parece que os terninhos vieram com tudo também, já um poupinho e eles não saem, né? Exatamente. Acho que de repente até uma boa composição, aquele croppedzinho com terninho por cima. Com terninho, fica muito legal. E o terninho, ele deixou muito de ser só office, né? Só trabalho, pra trazer mesmo pro nosso dia a dia. Então, aqui a gente vê, por exemplo, é uma roupa festa, uma saia de tule, né? Com bastante volume e o terninho por cima pra fazer esse contraste mesmo, às vezes, até do romântico com a produção mais formal. E aqui também, né? A gente vê o short curtíssimo com a parte de cima, que é o terninho. Então, pra gente deixar de usar o terninho no office e trazer mesmo pro nosso dia a dia e pras nossas produções. Muito bom. O que é que a gente tem aí mais pra mostrar, meninos? Agora, vamos lá o que é que a gente põe os terninhos. Ah, eu sempre trago o sapato, né? Depois daquelas mega plataformas que a gente viu por aí, né? Todas as tendências de saldos e de plataformas. Veio agora a tendência das flats, trazendo um conforto e aleluia pros nossos pais. Ainda bem, é. Ainda bem. Tudo a ver também aqui com o nosso verão. Então, a gente vê as flats bem confortáveis e bem nuas também, né? Trazendo, assim, por exemplo, essa proposta aqui. Você vê que o pé tá bem à mostra, né? E, inclusive, usando, olha, com a produção mais formal. Que se você vir essa produção aqui, é uma pantalona de seda com blazer, com caimento e a flats nos pés também. Então, eu acho super interessante. Aqui também a gente vê, olha, uma saia preta, que você vê que é um tafetá mais formal, com flats também. Então, se você se sente confortável, né? Porque tem gente que odeia usar flats, porque acha que não é elegante, mas vai estar bem fashionista, por dentro das últimas tendências. E eu acho que fica super charmoso, sim. É só saber casar, né, Latina? É só saber casar, é só saber usar. O que a gente tem aí? Acho que acabamos. Acabamos, então, olha que maravilha. Com os sapatos e acessórios do momento. E é isso. Eu acabei resumindo os sete melhores momentos do Fashion Week, as sete melhores tendências que eu escolhi e foram essas. Muito bem, não dá pra errar, viu, gente? Já pra você já começar a próxima estação já com o pé direito e dentro da moda, tirando o que você já tem do guarda-roupa, né? É pra reaproveitar. Com certeza. É o mais importante. A gente já vê o que tem e vai tirando e vai usando, que é o principal. Não precisa comprar, né? Isso mesmo. Lavine, muito obrigada. Obrigada a você. Pela sua parceria, semana que vem você tá de volta, né? Tô de volta. A gente vai agora pra um rápido intervalo, viu, gente? Mas não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente volta ainda com dicas do que fazer nesse final de semana. Já, já.